Lançado esse ano, o Fiat Argo vem se destacando entre os seus concorrentes em vários quesitos. Em especial, nos itens de segurança. Entre as novidades, o hatch foi fabricado com aços ultra resistentes e sistemas de controle de tração e estabilidade. A Fit hoje proporciona dentro desse carro como o controle de estabilidade, o controle de tração, onde você em situações de frenagem ou de uma curva mais acentuada, você consegue manter a digeribilidade do veículo e manter o veículo em controle. Na comparação com o Fiat Punto, o Argo teve um aumento de 7% na rigidez torcional e de 8% na rigidez flexional, o que resulta na maior resistência no impacto, segurança e durabilidade. A intenção é proteger o habitáculo, o local onde o condutor conduz, certo? E por isso, dentro desses itens de segurança, é que o Argo vem se destacando também para essa linha de segurança para os nossos clientes. Outra vantagem é o controle eletrônico de estabilidade. Através de uma série de sensores, o sistema garante a digeribilidade e estabilidade do carro nas situações de perda de aderência dos eixos dianteiro ou traseiro. Automaticamente, as rodas são freadas de forma seletiva e a potência do motor pode ser momentaneamente diminuída para que o veículo tome a direção correta apontada pelo motorista. Destaque também para o fato comum que todo motorista já sofreu, que é a perda de controle de tração em rampas íngremes e escorregadias. Esse item chama-se Hill Holding, certo? É um item que vai auxiliar os nossos condutores naquela situação de rampas, principalmente nos trânsitos urbanos, onde o carro está naquele declive bem acentuado e aquele tempo que você tem de tirar o pé do freio, apertar na embreagem, normalmente o carro dá aquela descida. E aí é onde muitos condutores têm aquele receio. E para esse tipo de equipamento, ele dá essa segurança, esse conforto de ir. O carro permanecer parado por até dois segundos e aí sim você fazer todo o processo com maior tranquilidade e sair com o veículo em segurança. Em seus mais de 40 anos no Brasil, a Fiat se notabiliza por desenvolver produtos altamente conectados aos anseios dos consumidores, em especial nos segmentos de redes compactos, atualmente os segmentos de maior volume do mercado. A Fiat tem pouco mais de 40 anos no Brasil e a Gelto, esse grupo maravilhoso, está aí com uns 40 anos fazendo esse mês. Então realmente o Argo veio para celebrar essa data, um produto maravilhoso, um produto muito gostoso de se dirigir, de se conduzir, de se sentir o carro, certo? E veio só para abrilhantar e reforçar cada vez mais a nossa marca dentro do mercado piauiense e do Brasil. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto